A Anvisa tem uma lista com 145 substâncias consideradas ilegais, mas a Polícia Científica Paulista só tem material para identificar 62 delas. O Sindicato dos Peritos Criminais reclama de falta de estrutura e de profissionais. Este frasquinho é um padrão para THC, a substância ativa da maconha. É com o conteúdo dele que um perito criminal consegue dizer com segurança se a substância apreendida pela polícia é a droga. O Brasil tem uma lista com 145 substâncias consideradas ilegais pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cada uma tem um padrão que é importado e serve para comparação. Mas a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo trabalha com menos da metade, 62, segundo o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado. Em julho deste ano, o governo de São Paulo publicou uma portaria que determina que, quando não for possível identificar uma amostra, o laudo deve conter a frase, não detectado para substâncias rotineiramente analisadas neste laboratório. Para os peritos do Estado de São Paulo, as mudanças são positivas e trazem mais segurança na emissão dos laudos. Na prática, eles dizem que já utilizavam as terminologias que agora foram estabelecidas como um padrão. Mas a portaria teve um outro efeito, o de tornar público que parte do comércio de entorpecentes no Brasil não pode ser punida. Se a gente não tiver padrão, a gente não pode soltar um resultado para essa substância como sendo detectada com confiabilidade. Eu preciso do padrão. Então, nesse caso, a gente vai soltar não detectado porque não temos o padrão. Sem um laudo que comprove que a droga apreendida é mesmo ilícita, o traficante é libertado. O trabalho pericial nesses casos é imprescindível. Não dá para existir um processo de drogas por tráfico ou corte de entorpecente sem que haja a constatação química segura a respeito de que aquilo de fato se trata da substância proibida. Além da falta de padrão, a diretora do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado diz que faltam cromatógrafos, máquinas onde as drogas são analisadas. O principal problema é com as drogas sintéticas, como êxtase, LSD e a maconha sintética, que são feitas em laboratório. O toxicologista do Hospital das Clínicas, Anthony Wong, explica que para burlar as perícias, as substâncias são modificadas constantemente. Para dar uma ideia, o Observatório Europeu para Drogas Ilícitas, que é situado em Lisboa, catalogou em 2014 quase 100 substâncias ilícitas novas. No ano que seguiu, em 2015, foram 130. E no último, agora em 2016, foram catalogados quase 150 substâncias novas, ilícitas. Portanto, é uma rapidez de produção extremamente rápida. A Polícia Científica de São Paulo diz que tem laboratórios modernos para análise e detecção de drogas, que estão entre os melhores do Brasil e da América do Sul. E acrescenta que neste mês, 400 mil reais foram gastos na aquisição de padrões de novas drogas sintéticas.